Música O Estado de Santa Catarina foi pioneiro na elaboração de uma legislação que garantisse a preservação do patrimônio natural ao mesmo tempo que atendesse a necessidade de desenvolvimento agrícola sustentável. Há 12 anos era sancionada a Lei 14.675, que instituiu o Código Estadual do Meio Ambiente. A proposta foi apresentada pelo Poder Executivo em 2008 e tramitou na Assembleia Legislativa por quase oito meses. Foram intensos debates que resultaram na elaboração de um texto com 306 artigos, compilando 26 leis estaduais relacionadas ao tema. A matéria foi aprovada no Parlamento catarinense no dia 31 de março de 2009 e sancionada no dia 13 de abril do mesmo ano pelo então governador Luiz Henrique da Silveira e uma solenidade em Campos Novos. O relator da matéria, deputado Romildo Titon, do MDB, lembra que a aprovação foi necessária para dar segurança jurídica aos pequenos produtores rurais. Foi muito positivo para Santa Catarina, muita segurança jurídica e o fim das preocupações de que as propriedades estavam inviabilizadas. Um dos avanços do Código Estadual do Meio Ambiente foi a criação do pagamento por serviços ambientais, que dá compensação financeira ao agricultor pela preservação dos recursos naturais. Outra novidade foi a criação do Fundo de Compensação Ambiental e Desenvolvimento. A lei catarinense contribuiu para a aprovação do novo Código Florestal Brasileiro pelo Congresso Nacional em 2012, mas a legislação federal obrigou Santa Catarina a rever alguns pontos do Código Estadual. Entre as alterações aprovadas em 2013, a mais importante foi o fim da obrigatoriedade da averbação de reserva legal em cartório com a criação do CAR, Cadastro Ambiental Rural, que é um registro público, eletrônico e nacional a ser feito por proprietários ou poceiros de todos os imóveis rurais. O que colocou no CAR, ele vai ter que cumprir. E o governo, os órgãos controladores ambientais, tem uma radiografia muito precisa do Estado, do Brasil inteiro, com esse cadastramento, que nós tivemos um avanço muito grande, as pessoas cumpriram, correram atrás para escapar da averbação da reserva legal, para regularizar as suas propriedades. Eu diria que nós salvamos as nossas propriedades em Santa Catarina. Eu diria que nós salvamos as nossas propriedades em Santa Catarina.